Você sabe o que é adestramento positivo, o que é reforço positivo, aquele treino 100% positivo que as pessoas geralmente falam, que você vê por aí aos montes? Possivelmente você já escutou falar muito sobre esse tal do adestramento positivo. Mas o que é adestramento positivo? De onde que veio? Para onde é que vai? Então se você quer entender mais o que é esse adestramento positivo, como que você pode utilizar ele, como que qualquer pessoa pode utilizar ele, porque ele é muito simples no final das contas, fiquem nesse vídeo que com certeza você não vai se arrepender de descobrir essas 5 curiosidades, esses 5 fatos sobre o adestramento positivo. Sem nenhuma enrolação, vamos lá. Eu sou adestrador, eu sou psicólogo e sou pós-graduando em análise do comportamento aplicado, que é a área específica que trata sobre essas técnicas de reforçamento, de extinção, punição. São estratégias que nós psicólogos e nós também adestradores, que nós utilizamos para modificar comportamentos. Fique tranquilo que eu não vou me ater aqui em um trilhão de termos técnicos para ficar soltando teoria no seu ouvido, para te confundir, para você ter que memorizar ou decorar um monte de termos irrelevantes no seu dia a dia. Adestramento positivo é uma técnica de treino focada em modificar comportamentos pelas recompensas. É basicamente isso, é muito simples. Aí existem várias formas de você modificar esse comportamento e existem várias recompensas. Mas independente da estratégia que você está utilizando, da técnica, do método, ou independente da recompensa, por detrás disso está o adestramento positivo. Como se ele estivesse olhando lá. Se você está utilizando recompensa e você está ensinando algo para o cachorro, você já está automaticamente utilizando o adestramento positivo. 1. Recompensas. Quer você já saiba disso ou não. Então, se você já treinava o seu cachorro, existe uma chance muito grande de você já estar usando o adestramento positivo. Então, esse é o primeiro fato. O adestramento positivo nada mais é do que modificar comportamentos. Você pega o comportamento do jeito que ele está e começa a modificar ele baseado na inserção de coisas boas. Para falar, sem muito termo técnica aqui. De coisa massa, coisa que o cachorro gosta, coisa que o cachorro vai pirar. Por exemplo, Ah, meu cachorro não gosta de bolinha. Vou tentar treinar ele com a bolinha. Estou utilizando o reforçamento positivo, o adestramento positivo? Você está tentando, mas não está rolando. Por quê? Aquilo dali não é recompensador para o cachorro. Então, automaticamente, não tem como você treinar. Se você for forçar, já deixou de ser adestramento positivo. Segundo fato, curiosidade sobre o adestramento positivo. Ele é focado em comportamentos operantes. Aí, aqui, a gente vai ter que recorrer um pouco à técnica da psicologia. Existem comportamentos operantes e os comportamentos inatos. Esses comportamentos operantes, eles são comportamentos aprendidos. Como o próprio nome diz, operante. Aquilo que você opera no meio ambiente, na nossa sociedade, existem os inatos. Por exemplo, piscar. Se eu chego aqui, muito próximo da luz, a pupila, ela contrai. É um comportamento inato. E a tendência é piscar. Se você está assim, deu um clarão ou um raio que você faz assim. Sabe aquela lá do joelho, que dá um toque no joelho e a perna faz assim. Isso tudo são comportamentos inatos. Salivar na presença de comida. Isso são comportamentos inatos. Comportamentos reflexos, que a gente chama. Tem como modificar? Tem como ensinar meu cachorro a piscar mais? Tem. Tem como ensinar ele a contrair a pupila? Não tem. Tem como ensinar ele a salivar do nada? Não tem. Esses comportamentos, alguns, tem como modificar a intensidade, a quantidade. Mas, de forma geral, não é o foco do adestramento positivo. O foco são os comportamentos operantes. Aqueles comportamentos que o cachorro opera. Por exemplo, você teve que aprender a escrever. Você não nasceu sabendo. O cachorro já sabe o que é o senta, mas ele não sabe de fábrica que ele precisa sentar para poder sair de casa, para você liberar ele para o passeio. Ele não sabe de fábrica, de forma inata, que ele precisa andar do seu lado no junto, que não é para ele puxar. Ele não sabe de fábrica que cachorro, ou pessoas, ou outros animais, não significam nada. Você precisa socializar ele, para ele aprender, ah, isso daí não é nada demais, não vão matar, eu não preciso matar, é 100% de boa. Não sabe de fábrica. Portanto, são comportamentos operantes que a gente ensina, baseado principalmente na recompensa também. Agora vamos para o terceiro fato sobre o adestramento positivo. Beleza, já falei muito sobre recompensa. E quais podem ser essas recompensas? O terceiro fato, a curiosidade, é que qualquer coisa que seja prazerosa para o cão, pode ser uma recompensa. Gelo, já vi gente treinando com gelo. Coisas naturais, por exemplo, frutas. Tome cuidado com as frutas que o cachorro pode comer. Por exemplo, maçã, o cachorro não pode comer a semente. Melancia também não pode comer a semente. Geralmente, frutas que tem semente, o cachorro não pode comer. Mas melancia, o Horus é louco na tal da melancia. Já a Boticaba também, ele curte muito. Então, se eu fosse treinar alguma coisa, eu conseguiria utilizar a melancia. Não é porque você não está utilizando ração, petisquinho, ali numa petisqueira, num peitoral, que você não está utilizando adestramento positivo, né? Nem porque você não é adestrador. Isso não é algo só que os adestradores, ou só os psicólogos podem usar. Não, você é dono de cão, aí você está com o seu cão, vai usar um gelo. Seu cachorro é fã de gelo, é um labrador, gosta d'água. Vou usar a mangueira. Vou falar para ele, senta, quando ele sentar, por exemplo, né? Não é assim que a gente ensina. Existe um método mais preciso. Mas, por exemplo, eu falo, senta, meu cachorro sentou. Eu estou molhando as plantas com água. Eu faço assim, por cima dele, ele morde. Mas estou dando algo que ele gosta? Sim, então estou utilizando adestramento positivo. Basicamente, qualquer coisa que o cachorro goste serve para ser utilizado dentro do adestramento positivo. Isso daí facilita muito a sua vida na hora de começar a ensinar alguma coisa para esse cão. Seja com uma bolinha, com uma fruta, com a ração, com carinho, a tonalidade de voz, até mesmo se você nem tocar. Você só falar assim, ui, é macio? Ui, você já está recompensando. O cachorro já dá aquela assanhada, assim, já balança o rabo. Já está utilizando adestramento positivo. Não pulou em mim. Ah, mas que macio. Aí o cachorro já assanhou. Pronto, você está recompensando o fato dele estar lá no chão. com as quatro patinhas no chão, assim, sem pular. Simples. Quarta curiosidade, sobre adestramento positivo. Ele pode ser utilizado para ensinar tanto comportamentos mais simples, quanto mais complexos. Por exemplo, vou ensinar o cachorro a sentar, a deitar, o vem, o canil, tudo esse comportamento muito simples, que envolve geralmente uma posição só. Que aí é o que eu sempre falo. Existem treinos que são de posições e existem treinos que são de rotinas ou de manejo. Mas aqui ainda existem comportamentos complexos. Exemplo de treino, que é de posição, que é simples. Senta. O cachorro só precisa fazer alguma coisa. Sentar. Deita. Só uma coisa. Deitar. Vem. Só uma coisa. Vir. Isso tudo é muito simples. Agora um complexo dentro desses treinos aqui de posições. O junto. O junto envolve o cachorro vir até você, parar do seu lado, permanecer junto, porque não adianta ele vir e ir embora. Vir. Permanecer. Entrar na posição do junto e sentar. Pelo menos é assim que eu ensino. O junto sempre precisa que o cachorro sente. Porque não adianta nada. Na rua eu falo junto, o cachorro vem e fica aqui de pé. Aí eu tô mexendo alguma coisa aqui distraído. Aconteceu qualquer coisa lá. O cachorro já tá de pé. A primeira coisa que ele vai fazer é sair correndo ou fugir. Agora quando ele tá sentado, a primeira coisa que ele vai fazer é levantar. Quando ele levanta, você já... Opa! Aconteceu alguma coisa. O timing é muito mais preciso. Ele já te dá muito mais informação. Estranhei algo. Ele levanta. Aí você já... Opa! Você já sente pelo movimento da guia, pela postura dele aqui, que aconteceu algo. Então o junto, ele é um pouco mais complexo. Fora que depois o cachorro precisa andar exatamente do seu lado. Permanecer ali. Vai pra um lado, vai pra outro, volta, parou, senta de novo. Então perceba a cadeia de comportamentos gigantescas que tá aí dentro dessa posição. Ainda assim, é um comando simples. Ele só envolve mais outros. Tudo isso você consegue ensinar principalmente pelo reforço positivo. Pela recompensa, o adestramento positivo pra ensinar aquilo dali que o cachorro precisa fazer. E aqui já vai uma coisa que ninguém te fala. Pra você que chegou até aqui, já vou até soltar essa. Mas antes de soltar essa, eu queria pedir pra você deixar seu comentário. Se você já treinou seu cão, se você já usou adestramento positivo. Mesmo sem saber, às vezes você nem sabia que você tava utilizando adestramento positivo. Deixa seu comentário aqui, ó. Já tentei ensinar o senta. Inclusive, fala se você conseguiu ou não. Que eu posso até te dar uma força aí, uma moralzinha. Pra você conseguir ensinar melhor esse comando. Tentei ensinar o junto pelo adestramento positivo. Pela recompensa, não consegui. Aí eu vou lá e faço um vídeo sobre isso. Agora, se você não falar, não tem como eu saber. Deixe seu comentário então do que você já tentou ensinar pro seu cão. E se você também nunca tentou ensinar e vai querer tentar ensinar, depois no vídeo top desse daqui sobre adestramento positivo. Mas vamos lá. Qual que é a coisa louca que ninguém te fala? O adestramento positivo por si só ensina qualquer coisa pra qualquer cachorro. Mas existe uma diferença entre o cachorro saber algo e ele saber que ele tem que fazer algo. O cachorro saber dentro de casa que o junto ele tem que vir e ficar aqui. Ele saber que isso daqui é o junto não significa que ele aprendeu automaticamente que ele precisa. O cachorro saber que senta é colocar a traseira no chão não significa que ele aprendeu que ele precisa fazer aquilo. Quando chegou a visita, quando você vai interagir. Existe outra forma com cobrança, com correção que não é só adestramento positivo. Cão bonitinho, comportadinho, maciozinho, aprende tudo só pelo adestramento positivo. Cachorro mais agitado, descontrolado, não. Não aprende tudo. Não se faz um Rottweiler de 50, 60kg parar de atacar outro cão na rua só com adestramento positivo. Não socializa cão agressivo só com adestramento positivo. Aí obviamente eu tô falando daqueles que são mais agitados, de porte maior, que tem muita mais gana, muita mais vontade de morder, correr, pular, por aí vai. Então fechamos esse parêntese aqui. Adestramento positivo ensina algo, mas não ensina que o cachorro precisa fazer algo. 50% é na ração, 50% é no colar. Aí você vai ter o 100% da obediência. Aqui não vamos nem nos ater muito a isso. Beleza? Bora pro próximo top. Então existem os comportamentos que são mais complexos também. Tem um simples senta, deite, esteja e junta ali, beleza, canil, vem, fica. E tem os mais complexos. Por exemplo, detecção de entorpecente, de explosivo, de armamento, de qualquer coisa assim. O cachorro consegue detectar farejando. Isso, a base toda é do adestramento positivo. Não se obriga o cão a fazer nenhum trabalho. E aqui não é nem por uma questão moral, ética. É porque não. É impossível obrigar um cão a fazer qualquer trabalho. Seja de guarda, não tem como obrigar o cão a ele querer se defender. Seja de caça, não tem como obrigar. Se o cão não quer ir caçar ou não é uma raça de caça, é impossível obrigar ele querer ir caçar. Não tem como obrigar um cão a farejar, detectar alguma coisa. Se você não treinou, é impossível. Então a gente precisa motivar, criar uma base toda de motivação, de muita recompensa. E aí o adestramento positivo entra cantando, entra de sola. Porque ele que vai ensinar tudo isso, esses cães de trabalho, de pastoreio, de aparte, de caça, de proteção. Tudo isso, a base é feita também pela alimentação, pela recompensa. Quinto e último ponto, o foco do adestramento positivo é fazer com que o seu cão tenha uma melhor qualidade de vida, da melhor forma possível, de uma forma mais prazerosa. Existe um método de treino que não utiliza nenhuma recompensa. É um método de treino chamado adestramento clássico. E eu também não utilizo. Ele é puramente focado em cobrar as coisas. Dane-se se o cachorro quer fazer ou não, se ele está gostando ou não. Não é assim que eu gosto de trabalhar, não é assim que os cães gostam de ser manejados. Então eu sempre começo motivando. Depois tem a cobrança, mas a cobrança em cima de uma coisa que o cachorro já aprendeu. Assim fica top, assim fica massa. O cachorro já aprendeu a fazer e ele aprende também que você está cobrando aquilo dali que ele já sabe. Então não vai ser o fim do mundo. Ele vai fazer com o maior prazer. Quando te ensino alguma coisa que é legal, você aprendeu o que você curtiu, se forem cobrar aquilo dali ou perguntar, exigir, você não vai apresentar aquela fala, aquele comportamento com tranquilidade, mesmo que estejam cobrando? Vai, por quê? Porque você curtiu fazer aquilo dali. Então essas foram as 5 curiosidades. Muito obrigado pra você que chegou até aqui no vídeo. Não esqueça de deixar seu comentário aqui se você já tentou ensinar alguma coisa com adestramento positivo, se deu certo ou não, pra eu saber como eu posso ajudar você. Até a próxima, que você tenha um dia 100% benifira.